Senhorita Roberta, quer alguma coisa? Não, bom, na verdade eu não sei o que dizer, é que isso é tão... curioso. Curioso? Não gosta das festas do interior, não é? Digamos que não fazem meu estilo. Não, 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 eu entendo, porque uma moça tão refinada como você está acostumada com outras coisas. Mais ou menos. Olha só, talvez depois, quando o baile começar, vai se sentir melhor. Um baile? Então vai ter um baile na festa do padre? É claro, vão até trazer uma banda. Ah, então essa festa não vai ser tão ruim assim, né? Não, vai ver, quer atirar? Quer? Quero. Aqui. Já atirou antes? Não. É fácil. A mira é aqui. O Jerônimo é um infeliz, um idiota. Não sabe a raiva que me deu, por isso quer saber, eu quero voltar pra fazenda agora. Está bem, então volte pra fazenda. Então volte? Ou seja, isso quer dizer que você não vai comigo. Roberta, eu já disse que meu lugar é junto da Renata. Ela vai exibir o traje que o padre Severino pediu pra ela usar. Por isso eu tenho que ficar com ela. Está bem, mas então me diz como eu vou voltar. Eu vou pedir pro Ezequiel te levar. Aliás, eu achei muito bons os seus comentários sobre o Jerônimo e a Marina. É, foram bons sim. Viu a cara da minha irmã? Machucou o velo com ela. Por isso tem que envenenar a sua irmã contra o Jerônimo. Pra ela perceber que as palavras de amor desse sujeito são mentirosas. Então você trate de ser o mais lindo e compreensivo com ela. A idiota é super cafona, ela adora se sentir protegida. Por isso essa noite, isso vai ser uma coisa muito fácil. Ter visto o Jerônimo com a sonsa da médica doeu. Não se preocupe, eu sei o que fazer. Tomara que chegue cedo porque eu estou com saudade de você. Comeram as empadinhas. Seu Augusto está chamando. Pois é, ele não me larga. Vou lá ver o que ele quer. Eu já volto. Tá. Olha, quem será essa garota que está com o seu Augusto? Não sei, não conheço, mas algo nela me parece familiar. Se vê que é uma moça da sociedade, não é? É. Sim, patrão. Leve a Roberta para a fazenda, por favor. Agora? Mas é claro, patrão. A hora que quiser. Nos vemos depois. Vou procurar a Renata. Cuide bem dela, Ezequiel. Sim, patrão. Não se preocupe. Bom, quando quiser. Até que ele não é nada mal. Pensando bem, eu não teria nada a perder. Afinal, eu não quero ele para casar. Eu posso segurar no seu braço? É que meu salto é muito alto. Mas é claro que pode. Quer dizer, embora mais cedo? Eu acho que a Alzira não vai gostar nadinha disso. E assim, sim. Quando me namoro...